na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens e carros de som, farmácia provida, mercado Queiroz, funerária central, distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções, Eclipse Net, assistência técnica, e bom, frangos assados todos os domingos, casa das antenas. Câmara Municipal e além de muitas notícias ruins, a gente vai trazer notícias boas, né? Uma empresa tá vindo pra Mirassol do Oeste, veio visitar a antiga planta da Lopesco pra implantar novamente essa indústria pra mexer com tripas em Mirassol do Oeste. Pra saber melhor como está essa negociação, se vai dar certo ou não, vamos conversar com o vereador Elton Queiroz, né? Presidente da Câmara Municipal que representou todos os vereadores e foi junto a esses empresários, né? Uma situação que tá aí, vamos dizer, de cem por cento, cinquenta por cento pra dar certo mais uma indústria que provavelmente pode vir para Mirassol do Oeste e gerar emprego e renda. Bom dia, Cleidson, bom dia a todos ouvintes do seu canal, pois bem, a história começou assim, Cleidson, um amigo, um amigo meu, né? Por nome Nelsinho, ele morou aqui em Mirassol muitos anos, né? Inclusive trabalhou na antiga Lopesco, ele esteve em Mirassol na semana passada, né? E ele estava ali no tequinho cabeleireiro, né? Juntamente com seu primo Francisco e na oportunidade ele pediu o meu número, né? Porque a gente era amigos, né? Ele falou com o Francisco, né? E pediu o meu número, porque os patrões deles, que são lá de Rio Branco do Acre, né? Tá interessado em abrir uma unidade aqui em Mato Grosso, e aí eles ficam sabendo que Mirassol tem essa planta, né? Desativada, e aí eles interessaram em olhar. E aí o Francisco, né? Gentilmente passou o meu contato, Nelsinho entrou em contato comigo, né? E aí a gente começou uma conversa, aí já o patrão dele também já entrou em contato conosco, né? É, a gente foi lá na Lopesco, fizemos uns vídeos, tiramos umas fotos, né? Conforme eles pediram e entremos em contato com o prefeito também, municipal, colocamos, colocamos a par, né? A ele, toda a situação que estava acontecendo, ele ficou muito animado, né? Muito esperançoso e o pessoal agora, domingo passado, né? O pessoal da Cotripam, lembrando que não é Alopesco, né? A unidade é Alopesco, mas a empresa é outra, né? Eles vieram aqui em Mirassol e nós acompanhamos ele ali, fizemos uma visita, né? E ele gostou muito da cidade, né? Da mão de obra qualificada que Mirassol do Oeste tem, tendo em vista que passou mais de três mil funcionários, né? Pela Alopesco ali. Então ele ficou animado por isso, né? O prédio tá bem, né? Bem judiado, precisa de uma boa reforma. Enfim, na segunda-feira, a gente sentou novamente com o prefeito, né? E a gente conseguiu achar aqui uma lei de 2005, que ela institui aí o programa de desenvolvimento econômico do município de Mirassol do Oeste, né? Sentamos ali eu, o vereador Romeu, prefeito e o Sid, né? Servidor. E o prefeito da sala mesmo ali já entrou em contato com o pessoal, né? Da Cotripam e ofereceu um incentivo, né? Para essa empresa. O que que o município ofereceu para a Cotripam? Dez anos de isenção, né? De impostos municipais ou o município doa um terreno, caso, né? Eles não optem por reformar ali o antigo prédio da Alopesco, né? O município doaria um terreno para eles construírem um novo prédio, né? Então, assim, são detalhes que vai fazer a diferença, né? Tem a questão da liberação do CIF também, a gente já entrou em contato com a servidora Denise, né? Que é aposentada hoje pelo Estado, mas ela tem grande influência hoje na SEMA e ela já também se dispôs, né? Ajudar o município. Então, assim, se caso não der certo, né? Como você falou, eu acredito também que está em 50%, mas se caso não der certo, não tem como falar que o município, né? Foi omisso, não ajudou, né? Eu acredito que o prefeito, juntamente com a sua equipe, chegou até onde podia chegar, né? É uma ajuda significativa, vai gerar vários empregos, né? A gente não quer aqui dar uma falsa esperança para toda a população, não tem nada decidido ainda, né? Eles vão se reunir, a diretoria, todo o grupo da Cotripam, e depois vai nos avisar, né? Se vai vir para cá ou não, mas a história é essa, né? Eles entraram em contato, já vieram aqui, olharam o prédio, né? O município já ofereceu ajuda, então agora nós estamos aguardando a resposta deles, que no máximo até semana que vem eles falou que vai dar uma notícia, né? Ou que sim, ou que não, para a gente desenrolar essa história. Até então que eles estão visitando outras plantas desativadas também em outros estados, né, Welton? Exatamente, inclusive essa semana eles foram para Goiás, né? Visitar também outras unidades aqui, mas não depende só dele, né? É uma equipe, é uma diretoria, né? Então assim, a gente vai orar, Deus torcer, né? Para que esse empreendimento aí possa dar certo em nossa cidade, né? Como você falou, em meio a tantas notícias, né? Ruins nesses últimos dias, é uma notícia boa, embora não esteja concreto ainda, né? Mas nos dá uma esperança, né? Expectativa aí de dias melhores. Com o apoio de toda a Câmara Municipal, né, Melton? Exatamente, com o apoio aí de toda a Câmara de Vereadores, né? Todos estão empenhados, né? E com certeza irá ajudar para que esse projeto seja de fato construído aqui em milassona.